Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Naruto, tá? Em estilo Hora de Aventura, né? Vou fazer o Naruto em estilo O Fim, né? Então, pessoal, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importante, né? Para que eu possa continuar fazendo vídeos assim para vocês. E também não esquece de se inscrever, tá? Que se inscrevendo você não perde os próximos vídeos também, ok? Com mais enrolação, bora para o vídeo. Vamos iniciar o desenho aqui, então, pessoal. O primeiro passo aqui é começar com um círculo, como sempre, né? Fazer um circulozinho nesta região aqui, ó. Fazer a parte da cabeça aqui do nosso personagem, tá? Círculo normal, né, pessoal? Não é nem oval, nem horizontal, nem vertical. Isso é um círculo mesmo, tá? A gente faz uma linha mais ou menos aqui assim, ó. Pra gente ter a parte do rosto. Como ele tá com o rosto um pouco de lado, né? A gente faz o círculo aqui, a linha desta forma, tá? Vou colocar uma outra linha aqui em cima, ó. Pra fazer já a base da bandana dele, que vai ficar mais ou menos aqui assim. Feito isso, então, a gente vai fazer agora um círculozinho aqui. aqui. Seria a base do olho aí, do fim Naruto, né? Ou Naruto fim. Vou colocar mais um círculo aqui também, esse aqui é um pouquinho maior, tá? Do que esse círculo aqui, né? Por conta da perspectiva. Vamos fazer agora uma linha aqui, ó. A gente faz uma meia-lua. Até mais ou menos aqui assim. Feito a meia-lua ali, a gente pode fazer essa voltinha agora aqui da boca, ó. A gente fechar aqui a parte da boca aqui do Naruto fim, né? Ou fim Naruto. Feito isso, então, a gente vai fazer agora uma linha aqui, ó. Fez o primeiro dente. A gente faz quatro dentes, tá, pessoal? Que são bem simples de fazer, ó. Umas voltas assim. Depois a gente coloca aqui também mais quatro dentes aqui, ó. Um. Mais outro. São três e quatro. Depois, esse quarto dente aqui, a gente faz só aquela parte da língua aqui, ó. Encaixando aqui embaixo. Beleza. Feito isso, então, a gente vai fazer o que, ó. Nesta parte de cá, a gente puxa aqui uma linha de cabelo, tá? Fez uma voltinha, puxa a outra volta. Vamos colocar esta linha até mais ou menos aqui assim, ó. Lembrando que aqui é a bandana, né? Então, a gente vem até aqui assim. Chegando aqui, a gente faz essa curva aqui da orelha também, ó. Uma curva bem simples de fazer, tá, pessoal? Até aqui assim, mais ou menos. E depois a gente vai puxar aqui já uma base do rosto aqui pra baixo, ó. Antes de fazer aqui a parte do rosto, a gente vai finalizar aqui a parte da bandana, ó. Uma linha lá pra cima. A gente já coloca aqui, ó, mais um pedaço de cabelo aqui. A linha vem pra cá. Beleza. Continuar um pouquinho mais a bandana também, ó. Depois a gente coloca aqui mais uma linha aqui pra baixo, tá? Linha pro lado, ó. Mais outra aqui também. E esta linha vai subir até aqui assim. Vamos descer agora esta linha aqui da bandana de novo, ó. Até aqui, mais ou menos. A gente faz uma outra linha de cabelo também. E mais outra linha pra cá, ó. E assim a gente encerra aqui fechando a bandana, ó. Do personagem aqui, tá? Feito isso, então, a gente vai fazer o quê? Agora aqui na parte de cá a gente faz uma linha. Mais outra linha aqui. Aí vamos unir essas duas partes, tá? Pra fazer essa base aqui da bandana, né? A parte de ferro já da bandana. Feito o circulozinho aquele que é um redemoinho. Até aqui assim. Puxamos aqui, ó. Um triângulozinho pra fechar a marca da folha, né? Que seria o símbolo da folha. Na parte de cá a gente vai descer esta linha aqui, ó. Fizemos uma linha de cabelo aqui lá pra cima. Mais outra linha pra cá, ó. A gente faz aquelas pontas agora igualzinho o cabelo do Naruto aí mesmo, tá? Sem mistério, né? Mais uma linha lá pra cima. Faz outra linha aqui também. Beleza. Mais outra linha aqui. Ok? Na parte de cá agora a gente vai fazer o cabelo ao contrário. Uma linha pra cá. A linha vai subir. Mais uma aqui. E pra encaixar aqui, pra finalizar, a gente faz mais uma linha até aqui assim, mais ou menos. Beleza. Já temos aí o cabelo do Naruto, né? Fazer agora aqui a volta, tá? Do rosto aqui, né? Bem estilo mesmo, hora de aventura, né? Então vamos fazer a linha até chegarmos aqui assim, mais ou menos. Ok? Feito isso, a gente coloca agora as três linhas aqui, né? O garoto tem no rosto, tá? Uma, duas e três, tá? E aqui também a gente faz uma, duas e três também, ó. Beleza. É mais ou menos isso, tá, pessoal? Na parte aqui da bandana a gente puxa uma linha pra cá, ó. Faz aquela parte da faixa ali, né? E faz outra linha aqui também, ó. Fechando essa base da faixa ali. Depois a gente vai fazer o quê? Só colocamos uma linha já pro lado de cá, tá? E mais outra linha aqui, na parte do braço, né? Vamos continuar aqui com a linha descendo essa parte de cá, ó. Até aqui, mais ou menos, tá? E na base de cá a gente faz uma outra linha também descendo, ó. Colocamos aqui já uma linha pra parte do pescoço também. Temos os quadradinhos aqui, ó. Beleza. Qualquer dúvida você pode ir pausando o vídeo, tá, pessoal? Faz bem devagarinho que você vai conseguir, tá bom? Na parte de cá, aqui em cima, a gente faz uma curva, mais ou menos aqui, ó. Fez uma curva. Essa linha vai descer até aqui assim, tá? Beleza. Mais uma linha agora aqui, só que a pessoa vem daqui, ó. A gente vai puxar essa parte do bracinho dele aqui também, né? É como se fossem aqueles tubinhos mesmo, né? Bem simples de fazer a parte do braço aí do fim, tá? Ok? A gente pode apagar essa parte de cá, né? Que o braço tá na frente aqui do corpo, tá? Vamos colocar agora uma outra linha aqui, ó. Fechando essa parte de cá e encaixando aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. Colocamos uma outra linha descendo também aqui. Veja a parte da roupa dele, né? E mais uma linha aqui no meio, ó. Que são duas, na verdade, duas linhas no meio. Que essa parte aqui é uma partezinha branca do desenho, né? Essa linha vai descer até aqui embaixo, tá? Também vamos dar continuidade, ó. E mais aquelas duas linhas no meio. Ok. Por enquanto é isso. Vamos fazer agora a parte das mãos aqui, tá? Que é bem simples de fazer, ó. Aqui assim a gente puxa uma linha, tá? O braço vem um pouquinho mais. Aqui a gente coloca o primeiro dedo. É bem simples de fazer, ó. Mais outro aqui. Mais outro aqui. E mais o último dedo aqui também, ó. Estão bem arredondados, né? Os dedos dele, tá? Feito isso, então, a gente faz agora uma linha pra cá, ó. Essa linha vem descendo até aqui assim, mais ou menos, tá? A gente continua com a outra linha do lado também. Que seria a linha aqui do tubinho do braço, né? Ok. Descemos, deixa eu ir um pouquinho mais pra cá a linha da mão, tá? Faz aqui, ó. Primeiro dedo, né? Mesma coisa, a gente faz o segundo. Terceiro. E o quarto. Mais ou menos assim, tá? Feito isso, então, a gente vai fazer o que agora? Só a parte de baixo, a parte do corpo, tá? Ó, a linha de cá, quando a gente terminou aqui, ó. Ela vai passar... Ela vem um do lado, tá? Ela passa uma volta assim, mais ou menos, ó. Ok. Colocamos mais uma linha aqui também, ó. Seria a linha do cinto ali que ele usa, né? Até aqui. Na parte de cá, vai descer, ó. E vai vir a parte do pé pro lado de cá, ó. Assim. E aqui vai seguir lá pro outro lado, ó. A gente puxa uma outra linha aqui também. E aqui a gente pode fazer uma linha saindo daqui, ó. Pra fechar aquela parte da perna, ó. Vamos até aqui assim, ó. Beleza. A gente coloca uma linha aqui. Ok. E na parte de cá, a gente faz assim, ó. Coloca uma volta, tá? Seria uma fechada aqui, né? Partezinha da roupa, tá? Fechamos assim. Beleza. Apenas colocar aqui, ó. A parte do pé, né? Do personagem, ó. A gente faz uma curva assim, mais ou menos, tá? Até aqui assim. Beleza. E colocamos uma linha pra cá também. Vai dar continuidade agora. Com uma linha aqui pra cima, tá? Fecha aqui, ó. E faz um dedo, né? Tendo aqui os quatro dedos aí pro personagem. Essa aqui é a sola do pé dele. Mais ou menos assim. Depois disso, pessoal, a gente vai fazer aqui o outro lado também, tá? Faz uma curvatura pra cá, mais ou menos, tá? E aqui assim. Aqui a gente faz esse encaixe. Só que esse encaixe vai ser ao contrário agora aqui, ó. Beleza. Colocamos agora aqui uma descida do outro pé, tá? Que é bem simples de fazer também, ó. Vai descer uma parte do tubo aqui. A gente faz aquela curvinha que a gente fez aqui no outro lado também, tá? Só que sempre... Agora aqui é ao contrário, né? Aqui assim. Desce mais uma partezinha do pé aqui, ó. E fizemos aqui a curva do pé também, ó. Até chegarmos aqui assim. Beleza. Colocamos aqui uma linha. Fizemos aqui os dedos, ó. Um, dois, três. E o quarto dedo ali também, ó. Beleza. Vamos colocar agora aqui na parte de cá. A gente coloca uma linha, ó. E na parte de cá também a gente coloca outra linha. Mais uma outra linha aqui. E o nosso desenho em si já está prontinho aí, pessoal. Tá vendo? Vamos fazer agora. Eu vou usar a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho. E assim que eu finalizar o contorno eu volto aí, ok? Bom, pessoal, finalizamos aí então o desenho do Naruto de A Hora de Aventura, tá? Espero que vocês tenham gostado do desenho. Não esquece, se você gostou, é importantíssimo que você deixe o seu like aqui embaixo. Que assim você vai estar me ajudando muito aí na parte de recomendação dos vídeos aqui do canal, tá bom? E se puder também já se inscreve no canal. Porque você se inscrevendo no canal, você não vai perder os próximos vídeos, ok? Forte abraço a todos vocês. Pode comentar à vontade aqui embaixo o que você achou do desenho, se você conseguiu fazer. E qual desenho você quer ver aqui no canal. Que eu posso fazer um tutorial passo a passo pra vocês, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma